Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais uma rotina de trabalho. Hoje é segunda-feira. Não respara esse cabelinho. Já tirei algumas fotos aqui, ó. Tirando foto. E lembrei agora de fazer o vídeo de rotina, que eu vou tentar fazer todo dia dessa semana. Pra vocês verem, acompanhar um pouquinho a minha rotina, né? É sobre o meu trabalho aqui na loja, como eu trabalho pra ajudar vocês aí, pra ver se vocês também identificam alguma coisa que pode também estar ajudando vocês. O meu intuito aqui no canal é ajudar. É ajudar vocês a motivar, ajudar vocês a correr atrás, ajudar vocês a ter um pouquinho de visão, né? Como eu consigo vender, vocês também podem vender. Porque, querendo ou não, as vendas estão um pouquinho fracas. Mas, graças a Deus, eu tô vendendo. Todos os dias a gente vende. Tem vezes vende uma, duas, três peças. Tem vezes vende mais. Mas, assim, o intuito aqui do canal é ajudar vocês a motivar, ajudar vocês a crescer, ajudar vocês nas suas vendas. Igual vem ajudando. Já fiz a minha expostagem. Ainda até agora, já vai ser quase 11 horas da manhã, ainda não vendi nada. E vamos ver daqui pra frente, tá, gente? Oi, gente! Agora já são 3 horas, 3 e pouquinho. E vendi uma venda de 50 reais. E agora fiz uma venda online, que são dois conjuntinhos macaquinho. Eu tô arrumando aqui pra mandar alguém levar, né? Ou o MotoTaxi. Vamos ver quem vai pra lá. E vou mostrar pra vocês, na hora que estiver saindo aqui. Que é essas vendinhas aqui, ó. Já embalei, já arrumei. E agora vai, né? Vamos entregar. E é isso aí. Já fiz a minha expostagem. Eu fiz uma venda. Vendi um joguinho de biquíni, 50 reais. E agora vendi mais dois conjuntinhos e um macaquinho pra mesma pessoa. Gente, já é quase 4 horas. Só que hoje o sol tá mais, menos ardido, como sempre, né? Mas tá menos. Meu marido tá ali rastelando. Meu netinho tá ali junto com ele ajudando. Sai do sol, meu filho! Venha! Um cake. Agora, quem não conhece meu marido, aquele lá... Não mostra o meu marido. É meu marido. Quem que vai... Dá um oi aí, amor! Uh! Faz assim. Dá um oi aí, homem! Oi, mãe! Gente, olha a alegria desse nenenzinho da vovó brincando. Gente, ele gosta de ficar assim. Eu deixo ele descalcinho assim. Porque a criança tem que ter contato com terra. Tem que ser assim, natural. E ele tá brincando com o Zauau. O Zauau não é brabo, não, gente. Eles são... Eles conhecem ele. E eu tô aqui perto, tá? Nenenzinho de vovó. Binca! Ele tava comendo bolho. Ó, meu marido deu uma geral no quintal. Deu uma geralzão no quintal aqui. Deu uma limpada boa. Limpou aqui, né? Ó, gente, que em casa tem pé de manga, borbona. Ó, periquito! Ó! Periquito! Que em casa tem pé de manga, borbona. Falta só cair a chuva, né? Ó o tanto de folha que tinha aqui. Essa caminhonete aqui, ó. Para de... Engoço! Essa caminhonete é da vizinha, que mora naquela casa. Ela não tem garagem. Ali tem mais carro que para ali, né? Aí ela pediu pra mim, pra deixar a caminhonete aqui. Quando ela não... Porque nós não precisamos, né? Falei, pode deixar, tranquilo. Né? Olha lá os bebezinhos! Ó ele, como ele gosta do cachorro. Ele vai brincar. Oi, gente! Boa tarde! Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu postei alguma coisa sobre o meu dia hoje. Em questão de venda, eu acho que eu fiz três vendas só. Todas elas... Uma só que veio aqui, que foi um biquíni de 50 reais. A outra, as duas, foi online. Foi postado nos grupos, né? No meu grupo. Um foi do meu grupo e o outro foi pelo Facebook. Mas foi venda online. Foi mandada entregar pelo Mototaxi. Esqueci até de filmar pra vocês. Mas vendi. Agradeço, meu bom Deus. Graças a Deus. Eu vendi. Em plena segunda-feira. Geralmente, segunda-feira é mais... Ela é mais puxada, né? Ela é mais... Eu acho a segunda-feira um pouquinho mais ruinzinha de venda. Vou falar a verdade. Mas, graças a Deus, vendi. Gente, eu vim papiar com vocês aqui um pouquinho. A respeito sobre a minha lista. Pra quem me segue no meu canal... Sabe que eu comecei... Esse canal foi criado com o intuito de ajudar vocês em motivação. Mostrar sobre loja. Porque eu sei que tem muitas mulheres no nosso Brasil. Tem homens também que precisam de uma ajudinha, né? Em questão, assim... Por exemplo, você vê eu trabalhando, eu vendendo. Você vê que eu tenho uma loja em casa. Você começa a pensar, né? Não, eu também vou lá. Fulano de tal consegue, né? Eu vou lá também, eu vou conseguir... Eu também vou fazer... Gente, vou... Vou só parar um pouquinho aqui. É, porque se eu não parasse o WhatsApp, quando cai uma mensagem ali, eu começo a olhar e sai meu foco, né, gente? Aí daí eu criei esse canal com o intuito de ajudar vocês. Ajudar vocês me ajudarem, eu ajudar vocês. Mas, assim, pra mim, criei mesmo, assim... Foi um dia de mais e mais e menos e eu acabei criando esse canal. Querendo passar pra vocês tudo o que eu sei, o pouco que eu sei e o que eu vou aprendendo também pra vocês. Não criei pra me fornecer... Pra me fornecer... Nem passou pra minha cabeça na época que eu criei pra fornecer fornecedores. Não, depois, com certo tempo, aí eu fui indo, fui mostrando, as pessoas pedindo, os fornecedores, aí eu fui falando, né? É, não, vamos aí ajudar que eu vou passando. E passei por um bom tempo fornecedores. Que, pra vocês, quem já pegou fornecedor em minha mão, viu que eu fui passando e nunca neguei, nunca neguei em passar, né? Aí o canal foi pegando força e eu falei que eu ia passando e não cobraria nada, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Vocês, assim, foi. Eu tô tentando explicar pra vocês, saber por quê? Que tem alguma coisa me incomodando, de novo, na minha cabeça. É, aí eu peguei, criei, fui fazendo, e aí foi um certo tempo, quando eu já tava com 700, 800 inscritos, e aí muita gente, cada vídeo de novidade meu, gente, caía lá 40, 30 mensagens, 50 mensagens, pedindo fornecedor, tem vez a pessoa nem perguntava, nem falava um boa tarde pra mim, nem um tudo bem, e já mandava as fotinhas. Lu, me manda número desse aqui, número desse aqui. Desse jeito. Tá, aí. Quando eu vi, eu respondi, alguma vez eu demorava, e não tinha como responder tudo aquilo de gente, porque a minha vida é corrida. Vocês sabem que é corrido. E daí, tá bom, tentei, tentei, até eu ver que eu não tava dando conta mais. Aí eu parei de passar fornecedor, de uma vez. Falei que não ia mais passar fornecedor, e quando eu decidi parar de passar fornecedor, eu acho que eu tava com quase mil inscritos, certo? E quase mil inscritos tava. Aí eu peguei, e parei. Tá bom. Algumas pessoas retrucou, tá? Mas eu parei mesmo de passar fornecedor, foi quando umas duas ou três pessoas chegou lá e mandou mensagem pra mim, e falou pra mim que eu tava escolhendo pessoas pra mandar, que eu tava brincando com a cara deles, porque eles mandavam foto, eu não escolhia. Quando eu li aquelas mensagens, eu falei, gente, o que que é isso? Eu faço as coisas pra me ajudar as pessoas, e as pessoas vêm da faz isso pra mim, o que que eu ganho se eu fazer, se eu olhar e não quiser passar? O que que eu tô ganhando pra mim não querer ajudar as pessoas? Eu não tô ganhando nada, né? Então, pra mim, tanto faz, né, que eu peguei e parei, certo? Tava me incomodando também, né, uma coisa que tava mexendo com a minha cabeça, porque eu não tava conseguindo responder vocês. Aí eu peguei, parei de passar, e depois que eu parei de passar, aí veio os meus vídeos, normal, eu continuei passando meus conteúdos, te ajudando, ajudando vocês. E foi assim, foi ajudando, porque vocês viram, quando eu parei de passar, meu canal continuou crescendo do mesmo jeito. E quando eu parei de passar, o meu canal, ele não diminuiu ninguém, acho que foi umas duas ou três pessoas que saiu, e que eu acho que tava ali no meu canal só justo por conta de fornecedor, né? E daí foi só eu, só as duas ou três pessoas, mas graças a Deus todo mundo ficou. Vocês veem aí, hoje eu tô com dois mil, agradeço o meu bom Deus, né? E tem fé que logo, logo eu vou tá lá longe, porque o que eu faço, eu faço de coração, eu faço pra me ajudar, eu faço pra ajudar as pessoas. Só que tem umas mensagens, que esses dias caiu uma mensagem no meu direct, falando que eu... Porque a maioria dos youtubers, quando tá pequenininho, fala que vai ajudar e chega na hora e não ajuda. Desse jeito que caiu no meu direct. Aí tem nos comentários também, as pessoas perguntam também, sobre por que a maioria dos youtubers, quando tá pequenininho, fala que vai fornecer fornecedores e depois vende a lista, né? Eu também já fiz essa pergunta. Eu também teve youtuber que eu sigo, quando eles estavam também ali, aí eles cresceram e eles começaram a vender a lista. Eu também já fiz essa pergunta. Eu também já falei isso. Não, não cheguei a perguntar pra pessoa, mas eu pensei isso na minha cabeça. Mas não perguntei, porque eu jamais ia fazer essa pergunta, né? Porque hoje, sabe por quê? Hoje eu entendo que as pessoas vendem a lista. Por que vendem a lista? Porque pra você criar, eu só comecei a vender a minha lista, eu criei aí, foi agora que eu criei a lista. Eu criei a lista de fornecedor pra mim realmente ajudar vocês. Realmente. Porque depois que eu parei, aí veio os vídeos de novidades, as pessoas, toda vez quando chegavam, Lu, me passa fornecedor. Lu, então venda a sua lista. Lu, venda a sua lista. Cria a sua lista, venda que a gente compra. Vocês me empolgaram, vocês pediram isso pra mim. E daí, né, eu fui e criei minha lista com 50, minha lista tá aí à venda, 50 listas. Eu criei, gente, com 50 listas de fornecedor, todas as peças que eu compro, gente. Então, eu bem dizer, tô passando todos os meus fornecedores pra você. Ah, Lu, você não pagou pelo seu fornecedor. Não, não paguei pelos meus fornecedores. Mas pra mim ter essa lista, pra mim ter esses fornecedores, eu tive que ir atrás, correr, comprar, pesquisar. Correr risco também de receber um calote, né? Tudo isso eu tive que fazer. E outra coisa, também aqui na minha cidade tem muitas pessoas que podem também vender, podem me complicar também, podem também trabalhar com o mesmo estilo de roupa, meu. Aliás, já estão trabalhando. Então, pra mim, tá bom. Ah, eu fui e criei essa lista. Mas eu criei essa lista com o intuito de ajudar vocês, né? É isso, gente. Porque eu sei que não é fácil pra mim criar essa lista. Primeiramente, eu gastei pra mim fazer ela. Porque eu não sei fazer com... não mexer com o computador. Estou aprendendo agora, né? Sou meio leiga nesse assunto. E eu criei, eu paguei a pessoa pra fazer pra mim. Fez, eu selecionei todas as minhas listas. Eu fiquei, foi dias trabalhando, eu trabalhando na minha lista. Porque eu queria colocar coisa certeza pra vocês. E... Desculpa, gente. Mas eu quis ajudar. Mas se você aí, que tá aí no meu canal, com o intuito só por fornecedor, por fornecedor gratuito, pegar meus fornecedores, assim, que eu trabalho gratuito, então... Sinceramente, eu acho que tá no canal errado. Porque a partir de agora eu não vou passar mais fornecedor... Não, a partir de agora não, já parei mesmo. Fornecedor, assim, eu vou passar através de lista. Por que através de lista? Como eu já falei pra vocês. Eu sei que tudo isso dá trabalho pra fazer uma lista. Ah, mas tem muitas coisas por detrás que vocês não sabem. Se vocês soubessem, quem já falou isso, ou tem pensamento, se vocês soubessem, vocês jamais interpretaria eu mal. Porque vocês não sabem o que passa na cabeça da gente, no coração da gente. Eu, essa lista daí, tá sendo vendida por 50 reais. 50 números, tá bem dizer, 1 real, cada número. Não é? Eu, assim, eu já cheguei de pensar até assim. Eu não vou mais vender a lista. Vou deixar a lista. Vou parar de vender, não passo mais lista de fornecedor. Pra não ter esse problema, né, de as pessoas falarem ou pensarem de mim. Quando eu parei, eu acho que eu tinha nem mil. Nem mil não tinha escrito. Pra quê? Por quê? Acho que eu tinha mil. Eu não tinha completado as 4 mil horas ainda, que demorou ainda. Eu parei, falei, vou parar, porque se eu deixar lá na frente e quiser parar, o povo vai pensar mal de mim. Como já pensaram mal de mim? Eu já não quero. Mas eu sei que existe as pessoas que pensaram mal da gente. Porque o ser humano, tem ser humano que só pensa maldade no coração. Tem ser humano que não pensa em bondade. Não pensa, não tem aquele amor próximo, não tem o amor próprio, tem vez. Então, é isso. Sei que maldade vai pensar. Mas eu cheguei a pensar, hoje mesmo pensei, falei, vou parar de vender essa lista. Por conta disso. Por conta de pessoas interpretarem mal, igual hoje. Teve umas duas ou três pessoas que mandaram mensagem pra mim. Lu, eu não quero a lista inteira. Você vende 5 números pra mim? Não, gente. Não vou vender 5 números. Eu já fiz a lista por 50 reais por conta que tem muitas pessoas que não tem os 100 reais que eu ia vender. Então, eu deixei por 50 reais. Porque 50 reais a gente tem, eu sei que tem. Porque tem vez aí a pessoa, tem vez não tem. Hoje. Mas daqui uns dias você recebe e você tem. Porque se você quer começar a vender a roupa, eu sei que você tem. É um investimento pequeno. Mas eu posso garantir pra vocês que vai ajudar vocês. Eu selecionei as melhores, as que eu trabalho. São peças que eu trabalho, que eu compro. Que eu mando, peças que eu giro aqui, que eu ganho dinheiro. Né, gente? Eu espero que vocês não me interpretem mal. Espero que vocês não me levem a mal do jeito que eu falei. Mas é aqui mais, é um papiano, é um papo reto. Se é um papo sincero com vocês, é o que eu penso. Que eu acho que também tem pessoas que entrou no meu canal justamente pra pegar o fornecedor. Os fornecedores que eu trabalho, né? Gostaram do mês, mas eles queriam as peças, assim, grátis, né? Chegar lá e mandar a foto e pedir, né? Mas as coisas não é bem assim, né? Por detrás de tudo isso, por detrás dessa tela aqui, tem muita coisa que vocês não sabem, né? É, eu fiz, eu tô aqui, pode ser que amanhã eu não vendo mais essa lista. Pode ser que eu pare, pode ser que eu continue, não sei, tudo depende. Tudo depende. Mas eu fico muito triste pro tal de ser humano só pensar maldade, pensar besteira na cabeça. Pensar, assim, tem vezes a gente... É, eu pensei também, de alguns canais também eu cheguei a pensar, mas eu não cheguei a comentar. Mas só pensei. Mas eu passei... Hoje eu já entendo. Eu sei que existem pessoas que pensam. Por isso que eu vim aqui explicar mais pra vocês. Vim explicar e vim conversar com vocês sobre minha lista. Gente, não adianta pedir pra mim, fornecedor... Como eu falei pra uma, falo pra outra e falo pra outra. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, Lu, manda pra mim fornecedor, dá do jeans pra mim. Não! Então, teve mais pessoas que pediram, né? Eu não passei. Eu fiz a lista completinha pra vocês. Pode ser que amanhã ou depois eu não tenha mais essa lista. Pode ser. Que eu não faço mais. Que tiro ela. E pode ser que continue. Mas eu, a partir de hoje, vou colocar uma coisa na minha cabeça. Não vou mais importar com o comentário. Algum comentário que me machucar. Que me vim tocar em mim. Simplesmente vou deixar só um coraçãozinho lá e acabou. Nem vou vir mais aqui esclarecer. Só se for algo que falar de mim mesmo. Assim, grande. Mas fora isso, não vou mais importar. Gente, eu mostrei pra vocês. Voltando aqui à realidade. Eu mostrei pra vocês um pouquinho do meu dia. Apresentei pra vocês meu marido. Ele é tímido. Ele é vergonhoso. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo entre eu e ele em questão da gente, né? Não sei se vocês quiserem, né? Porque eu faço esse vídeo e eu vou estar fazendo pra vocês. Gente, fica com Deus. Espero que vocês entendam meu vídeo. Espero que vocês me entendam. E é isso aí, né? A sinceridade é tudo em primeiro lugar.